Vestiu a camisa amarela da CBF Um exemplo de honradez Com orgulho bateu panela Matando a democracia outra vez Não sei se por conveniência ou inocência Você segue a televisão Com a sua inteligência Não é capaz de opinar com isenção Ai, coxinha, coxinha sem noção Excludente entreguista Não suporta a evolução Ai, coxinha, coxinha sem noção Coxinha de galinha eu conhecia Mas de pato eu não conhecia não Você que foi pra avenida Com a margarida Combater a corrupção Ironia dessa vida Conseguiu reinventar a escravidão Você que saiu desse armário É um otário Encantado com tal juiz Parcial reacionário Nunca vê a roupalheira bem debaixo do nariz Ai, coxinha, coxinha sem noção Excludente entreguista Não suporta a evolução Ai, coxinha, coxinha sem noção Coxinha de galinha eu conhecia Mas de pato eu não conhecia não Ai, coxinha, coxinha sem noção Excludente entreguista Não suporta a evolução Ai, coxinha, coxinha sem noção Coxinha de galinha eu conhecia Mas de pato eu não conhecia não Mas de pato eu não conhecia não Ai, coxinha de galinha eu conhecia Não suporta a evolução Obrigado.